Música Olá Tereza, aqui é o Felipe com mais um FIX de Skybox E como é que esse aqui ficou espanhol, tá? Então bora lá Jogue o mapa aqui que é em Paris, pegue o mapa PNC Central Nossa que moscalcia galera Música Salve passa Música Opa! Opa! Como uma cara com uma luz calcinha. No MC Central aqui é H5. Opa! 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 Só que não tem pressa! Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E que outro? Tchau. Tchau. E aí 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 E aí